Enquanto milhares de brasileiros saem às ruas contra a realização da Copa no Brasil, artistas plásticos e grafiteiros do Rio de Janeiro aproveitaram a oportunidade para criar. Uma pintura de Marcos Alexandre Jambeiro relembra um dos momentos mais difíceis da seleção em mundiais, a derrota na final de 1950 para o Uruguai, em pleno Maracanã lotado. Como estamos falando de Copa do Mundo no Brasil, nada melhor lembrar do que, ou talvez ruim de lembrar, a Copa de 50, que foi a Copa realizada aqui no Brasil. Então essa lembrança eu acho necessária até para que os brasileiros não pensem só em festa, que tudo pode acontecer numa Copa do Mundo. E já que nem tudo é comemoração, os grafiteiros usam as paredes e o spray para protestar. O Maracanã era um ponto de encontro entre todas as classes sociais. Todo mundo chegava lá e se abraçava junto sem camisa. E agora está difícil para a maioria pagar um ingresso. A Copa do Mundo do Brasil começa no dia 12 de junho, com um jogo entre Brasil e Croácia.